Antes de mais nada, eu preciso dizer que esse look está maravilhoso. Fala, Armandinho, você está assim. Antes de mais nada, eu preciso dizer que esse look está maravilhoso. Esse cabelo com essa camiseta, tudo azul. É, adoro azul. Azul da cor do mar. Eu mandei para o meu filho a foto, falei, será que eu estou legal, rapaz? Ele falou, não, você se ajeita bem, então. Mas, enfim, uma surpresa maravilhosa hoje aqui, viu? Dois prêmios. Um com o seu projeto lindo com o Yamandu Costa. Pois é. É o que eu tinha esperança, com o Yamandu e tal. Mas, como um instrumentista, eu estava competindo com o Yamandu, com a Milton, com o Lubambo. Ave Maria, cara. Isso aí eu não estava... Foi uma homenagem que me fizeram, de que coisa boa. Esse outro prêmio que você está falando é de solista, na categoria instrumental. É esse que você não esperava, que você está falando que foi uma homenagem. Estou falando isso para as pessoas de casa saberem. Pois é. Foi a grande surpresa para mim. Eu estava... Eu imaginava, eu estava aqui representando o Yamandu. Ele me ligou, não vou estar aí, me represente e tal. Você recebe o prêmio por mim? Eu digo, claro. E ia receber o prêmio por Yamandu. Eu estava mais... O certo que eu tinha, que ia acontecer, seria isso. Ele como instrumentista e tal. Mas aí, de repente, foi o nosso disco. Foi um instrumentista para mim. E uma surpresa maravilhosa, cara. Só emoção aqui agora, com esse prêmio. E agradecer o Maquilin por esse projeto que se assiste por 31 anos. E eu já venho ganhando esses prêmios desde os anos 80, quando começaram a fazer esses concursos como instrumentista. Depois, com a Cor do Som, nos anos 90. Em 2006, a Cor do Som também, DVD. E sempre o Maquilin fazendo, levando essa coisa para diante. E agora sou eu aí com esse trabalho instrumental, graças a Deus. Porque é um reconhecimento por uma história musical que eu tenho. Eu tenho com o trio elétrico, com a Cor do Som, com os discos, os trabalhos com o Rafael Rabelo. Muito fundamento, gente. Isso daqui é a história viva da nossa música. Esse projeto com o Yamandu, vocês gravaram em Lisboa, não é? Em Lisboa, no estúdio do Yamandu. Esse Yamandu é um... Genial. É um genial, ele é fenomenal. Ele é um cara que, desde quando eu o conheci, ele diz que veio do Rio Grande do Sul para tocar comigo, porque ele me via com o Rafael Rabelo e queria fazer parte disso. E hoje é um cara que vai, viaja o mundo aí, está morando em Lisboa, tem um estúdio bacana na casa dele. E a gente fez no final do ano passado, não é? No ano... Foi? No ano passado. Ih, já perdi até o tempo. No final, foi gravando no ano retrasado, exatamente. Então, é um trabalho que a gente já vinha programando, desde quando a gente se encontrou ele com 18, 19 anos e tal, de vamos gravar o nosso disco. E nunca saiu esse disco. Fizemos vários shows no decorrer desse tempo. Mas aí, agora, com esse estúdio dele lá, foi possível a gente fazer, graças a Deus, sacramentar aí uma história minha e do Yamandu Costa. Aí o disco demorou para sair, mas quando saiu ganhou prêmio. Isso é maravilhoso. Pois é, isso é um reconhecimento, uma recompensa. Olha, como eu falei, é só emoção para mim, viu? Eu não esperava. Eu estava aqui para participar e para dizer assim, olha, o maior prêmio para mim está sendo indicado. E veio, gente, veio nesse look. Está demais. Olha aqui. Os prêmios são... Os prêmios, aqui são os dois meus. São os dois seus e o do Yamandu. E o do Yamandu, que eu estou levando para ele. É uma cor linda também. Parabéns, Armandinho. É um prazer estar aqui ao seu lado. E é um prazer, assim, de verdade, poder te ver na ativa, te ver sendo premiado e reverenciado. Realmente, assim, sem palavras. Obrigada. Que bom. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado. Muito obrigado aí ao prêmio, à Clinton, toda essa galera de produção, todo esse trabalho maravilhoso. Estou muito honrado de estar aqui. e feliz de levar para casa esses prêmios.